A polícia de Nova Serrana agiu rápido e conseguiu prender um rapaz que feriu três pessoas com golpes de canivete durante um assalto a dois ônibus. A repórter Denise Guerra acompanhou o desfecho desse caso e as imagens são do Felipe Valverde, com exclusividade. Acompanhe aí. Este trocador de ônibus de 52 anos, que por medo pediu para não mostrar o rosto, foi agredido com canivete. Na hora de imaginar mil coisas, não pensava que eu saia vivo dali. Depois que eu vi aquela faca ali, no meu pescoço só deu mesmo para dar o livramento. Ainda de acordo com o trocador, o assaltante entrou no ônibus na comunidade de Capão e quando chegou em Gamas anunciou o assalto. Ele levantou falando assalto, para passar o dinheiro. Aí eu já fui tirando o dinheiro, ele bateu com a faca, aí eu na segunda pancada passei o dinheiro para ele. Logo depois que o suspeito saiu do veículo na comunidade de Gamas, ele invadiu outro ônibus que estava parado na BR-494 para desembarque de passageiros. O motorista, o trocador e 19 passageiros foram rendidos. O trocador, de 24 anos, que tem medo de aparecer, disse que o assaltante foi muito agressivo. Eu estava tirando a bagagem do ônibus dos passageiros para descer, aí de imediato ele já entrou correndo, mandando eu entrar dentro do ônibus, fechar rápido, mas saí rápido, correndo. E já fui mandando os passageiros para trás do ônibus, agressivo, falando que ia matar todo mundo, que era para correr com o ônibus. O motorista, de 55 anos, não quis gravar entrevista. Ele foi atingido por golpes de canivete no rosto e no braço. Um passageiro de 35 anos, que reagiu ao roubo, também ficou ferido. Os dois ficam brigando dentro do ônibus do corredor e ele foi atingido com oito facadas, mais ou menos. Aí foi quando a gente deu conta de mobilizar ele, prendendo a cabeça dele na janela. A polícia militar foi chamada e prendeu em flagrante Fernando Soares, de 25 anos. Uma das passageiras do primeiro ônibus, até um pouco nervosa, até pelo fato do assalto, ligou e comunicou à nossa central. E de imediato as viaturas já foram deslocadas. Quando a viatura chegou, o suspeito já estava contido por um dos passageiros e pelo trocador do ônibus. O pai do suspeito está desesperado e também não quer mostrar o rosto. Ele disse que o filho usou drogas por cinco anos. Só que um ano depois de largar o vício, o rapaz apresentou problemas mentais. Tudo enquanto é coisa ruim, ele já aprontou. Entendeu? Internei no Pará de Minas, como é aberto, ele saiu, pegou a bicicleta do zelador, arrancou a roupa pelada, anda na rua, a polícia prendeu. Ficou 103 dias na cadeia. Depois liberou ele. Chegou aqui, pega a marreta, quebra o meu carro tudo. Agora pega essa faca, vai lá fazer esse negócio no ônibus. Isso é negócio de gente louca, gente doida, gente normal não faz um negócio desse. Ainda segundo o pai, Fernando precisa ser internado. Eu quero que ele seja internado e tratar dele para ele recuperar. Porque tem motivo para ser internado e para ser recuperado. Internar ele num lugar que trata de cabeça. Então o problema dele é cabeça. É, tem alguns casos que sim. Tem alguns casos que realmente acontece isso aí. É mais um pai que sofre, é mais uma família que sofre. O pai disse que já procurou a prefeitura para pedir ajuda, mas não teve nenhuma resposta. Da última vez que o filho foi preso, pediu para o delegado tentar uma vaga. Pois é. Aí nesse ponto a prefeitura de Nova Serrana está dormindo no ponto, né? Vamos pedir ao prefeito Joel. E eu tenho certeza que alguém da prefeitura de Nova Serrana está acompanhando o Alteirosa em alerta. E o prefeito tem essa responsabilidade. Ele sabe das necessidades da população. Pedir o pessoal da assistência social, pessoal do CAPS, não sei, que possa dar uma atenção para essa família e para esse rapaz. Porque ele pode cometer um crime, ele pode matar uma pessoa devido a esses problemas aí. Porque não é normal alguém agir dessa forma. A gente fala aqui de assalto, os caras chegam, por exemplo, armados com revólver, eles querem dinheiro e somem. Eles querem uma grana. Agora o rapaz vai com canivete e apronta isso tudo daí, é a pessoa realmente que não está, parece que não está em si. Entendeu? A cabeça dele não está boa. E outra coisa, ele tem um histórico, né? Já agrediu o pai a marretada, já andou pelado na rua. Então eu vou fazer aqui um pedido à prefeitura de Nova Serrana para tentar ajudar esse rapaz aí para fazer o papel também do poder público nessa situação.